Bora começar mais um vídeo mandando salve logo de cara? E o primeiro salve vai pro Genato Regá 33, que tá sempre comentando por aqui. Tem canal no YouTube de goleiro também, beleza? Tá salvo, Renato? E o segundo salve vai pro goleiro de Varza, que falou que tá sempre ligado no canal, porém não comentava. Não comentava porque tá sempre vendo os vídeos pela TV e realmente quando você vê pela TV não tem campo de comentários. E aí fica a minha pergunta pra você. Você assiste os vídeos aqui no canal e outros por aí também pela sua televisão? Se você assiste, comenta aí embaixo. Se bem que o cara tá assistindo pela TV, não tem como comentar, né? Enfim, você entendeu muito bem. Agora que o vídeo vai começar, já sabe o que tem que fazer. Se inscrever no canal, ativar o sino do YouTube aí de notificações e também indicar esse vídeo pra alguém. Pode ser quem você quiser. Indica pra aquele seu priminho que gosta do YouTube, mostra o canal do goleiro pra ele. Quem sabe ele não gosta. Aproveita também, corre lá no Instagram e já me segue. Arroba goleirogu, como eu sempre falo, tem conteúdo lá que não tá aqui no canal. Agora que você fez tudo isso, lembra que a gente já tá quase chegando na meta de 3 mil inscritos. E aí, quando a gente chegar nessa meta, a gente vai fazer uma live aqui no YouTube ou lá no meu Instagram. Então não perde o seu tempo precioso e já se inscreve aí no canal. Agora sim, vamos direto pra aquele jogo Society, Turma Fixa, Quadra Coberta, Real Madrid vs Barcelona, aquela história toda. Bora pra esse jogo? Bora! A gente se vê lá dentro do campo. Valeu! Fui! Esqueci o tapa. Agora sim, bora pra esse jogo e vamos lá. Bora jogar, bora jogar. O Yojo eu quero ganhar. Rimou, hein? A gente se vê lá dentro do campo e vamos lá. Tá aberto? E aí, bora jogar. Pode ir depois? Pode ir depois? Pode ir depois? Pode ir, depois. Pode ir depois. É! Ai, surdei. Ah! Nossa, pai foi todo errado. É, Lollian. Foi eu! Foi eu, pai! Foi eu, pai! Foi eu, pai! Foi eu, pai! Foi eu! Foi eu! Boa time! Boa! 1x0! Começamo! Avisei a passada antes da passada chegar caralho! Escuta porra! Avisei antes velho! Valeu! Boa time! E eu avisei que tinha um cara passando nas costas e ninguém foi nele. Valeu! Boa time! Valeu! 3x1, hein? Esses golzinhos me matam. Tenho uma raiva de tomar gol assim. Sobe, 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 sobe! Não pode deixar, né? Não pode deixar ele pegar seu gol. Tem que chegar antes dele, cara. Segundo gol praticamente igual. E o meu zagueiro tava na frente do cara. Deixa o atacante chegar na frente dele mesmo ele estando na frente do cara. Cês entenderam, né? Fiquei puto agora. Março! Valeu meu Deus! Valeu! Valeu Dani! É isso aí! Trabalha essa bola, gente! É fácil, hein! Pode ir, pode ir. Aproveita que o jogo não acabou e dá o like aí que eu sei que você não fez ainda. Eu sempre falo dos dois tempos, agora a gente tá entrando no segundo tempo, faltam 30 minutos de jogo. Agora minha dúvida é, se o zagueiro não tivesse aqui, eu teria pego essa bola? Sim ou não? Comenta aí. Fica o pistola com esses gols, mais um, da mesma forma que a gente tomou. Vamos lá, vamos lá time, mais um, quero mais um hein. Pega a bola, pega a bola! Essa é a típica bola, se você não tá com a virilha em dia, já era. É, passou, dá um vez! Vem! 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 É, tá longe de ser um primor de jogo aqui pro goleiro, né? Faltam um minuto e meio, três gols de diferença pra gente. Eu confesso que eu achei que a gente ia perder esse jogo. É, tá longe de ser um minuto e meio, tá longe de ser um minuto e meio. Tá longe de ser um minuto e meio. Tá longe de ser um minuto. Tá longe de ser um minuto.